MÚSICA Foi o prazo que antecipou bastante, certo? E a qualidade também do material utilizado. Isso também, a disponibilidade que a gente vai ter de área grande, de lazer, influenciou bastante. MÚSICA Não, é excepcional. Eu não tenho nada a reclamar, principalmente da engenheira Mariana, que tirou todas as nossas dúvidas, né? Além de ter sido bem antes da data prevista, principalmente pra mim, que mora de aluguel. MÚSICA Eu acho que essa entrega foi até inesperada pra nós, o Conselho, né? Porque a gente tava esperando uma entrega lá pro final de dezembro, né? A gente teve que antecipar todo o nosso planejamento, até assim nos surpreendendo. MÚSICA Sinto acolhido, atendido também em toda, pequeno, qualquer coisinha que acontece assim de uma reclamação e tal, a gente é prontamente atendido. MÚSICA O paisagismo é uma coisa que eu reparo bastante, né? Ficou muito bonito, muito harmônico. Dá pra ver que é um lugar com muita área verde, né? Então, dá pra ver que esse é um lugar muito bom de morar, né? MÚSICA Pra nós, a BRZ foi uma parceira, super parceira. Recebeu indicação, né? Um amigo nosso comprou e falou assim, ó, vai lá que é legal, vocês vão gostar, as condições são maravilhosas. E chegou lá, era realmente o que ele tinha falado. E aí a gente comprou e já indicamos pra mais tecidos também. Muito antecipada, até mais do que a gente imaginou. Porque a data tava prevista pra julho de 2017. Aí quando começou a falar de entrega, entrega, comentaram que ia ser em dezembro, aí eu fiquei meio desesperada. Ai, entrega antes que meu neném nasceu, hein? Meu neném nasceu e já tá na casa. E cumpriram, né? Cumpriram mais do que eles falaram, né? Porque era julho e a gente tá em outubro, hein? E aí Tchau, tchau.